A gente volta falando sobre combate à dengue. Quatro municípios sergipanos continuam em alto risco. E como esta época é propícia para a proliferação do mosquito, a Secretaria Estadual da Saúde continua em alerta e reforçando as ações agora com o maior monitoramento dos municípios. 2019 foi um ano de números complicados, com registro de 13 mortes em decorrência de complicações da dengue, sete foram de crianças e um caso ainda continua sob investigação pela Secretaria Estadual da Saúde. 5.319 pessoas tiveram o diagnóstico para dengue confirmado e outros 833 casos ainda estão sob investigação. O mosquito Aedes aegypti também deixou 234 pessoas doentes por chikungunya em 2019. No momento que eu tenho mais de 40 municípios com casos confirmados de chikungunya, esses municípios a gente está dialogando e dizendo que as ações não podem diminuir. Os últimos levantamentos feitos pela Secretaria da Saúde apontam que quatro municípios ainda estão em estado de alerta com índice de infestação alto para o Aedes aegypti. São eles Salgado, Simão Dias, Tomar do Geru e Riachão do Dantas. As ações de combate ao mosquito em 2020 continuam reforçadas. Nós tivemos a estratégia da Brigada Itinerante da Dengue, surtiu grande efeito, tivemos êxito, então ela continua para 2020 e a gente também está ampliando a questão do monitoramento. Então é uma estratégia nova que a gente vai estar adotando em todos os municípios, que a gente chama de ouve-trampa. É uma parte de monitoramento, que vai também estar avaliando agora não só a lava, e sim o mosquito. Mas é preciso também a colaboração do cidadão, que também deve fazer o seu dever de casa. Há exemplos de deixar o quintal limpo, livre de água acumulada e parada. Principalmente agora, no verão, em que fica mais propício a proliferação do mosquito, quando chove e faz calor ao mesmo tempo. A gente entra nesse verão e o tempo também de chuvas. Então, de janeiro a abril, é a sazonalidade da própria arbovirose e que a gente tem que estar alerta. Obrigada.